Dá pra montar um aro 29 pra grau por R$ 1.500? Dá sim. Fica nesse vídeo que vou passar uma relação de peças por menos de R$ 1.500 pra você montar sua bikezinha pro grau. Fica no vídeo, vamos lá. Olá, rapaziada. Pedal 3 na área. O vídeo de hoje pra vocês é a respeito de grau, pessoal. Pessoal, recebi esse comentário aqui, ó, numa publicação minha. O cara me pediu pra dar uma força, ele dá uma ajuda a ele a montar uma bike aro 29 pra grau por menos de R$ 1.500. Lembrando que ele já possui o quadro e só quer a relação de peças. Pessoal, esse vídeo também é pra você que tem um quadrozinho ali já e gosta do seu quadro e quer colocar umas pecinhas melhores pra adaptar ou, sei lá, usar normalmente o seu quadro pra dar grau, pessoal. Pra empinar e fazer qualquer tipo de coisa que você queira, tá? E também, pessoal, lembrando que, ó, por menos de R$ 1.500, você comprar todas as peças, algumas peças não vão ser de extrema qualidade, tá? Mas vão ser usáveis, vai dar pra você usar tranquilamente pra mandar o seu grauzinho ali no dia a dia. E no futuro, quando as condições melhorar pra você, você ir trocando as peças medianas por peças superiores, tá, pessoal? Como eu falei aqui, lembrando que o meu seguidor já tem o quadro, então vai ser só a relação de peças, tá? Ele pediu pra montar um Aro 29, mas com esse mesmo preço, você consegue comprar as mesmas peças também pra Aro 26, caso o seu quadro seja um Aro 26, pessoal. Beleza? Ó, lembrando também que aqui não vai ter muito luxo, tá? Por R$ 1.500 não vai ter cubo cassete, tá? Já adianto pra vocês, porque senão ia estourar um pouco o orçamento. Mas também, no final, ainda sobrou uma graninha pra você, sei lá, fazer qualquer coisa. Botar um adesivo, qualquer coisa que você queira colocar na sua bike, tá, pessoal? Então, sem mais enrolação, vamos começar a lista. Pessoal, começando com, na minha opinião, a segunda peça mais importante de uma bicicleta, depois do quadro, na minha opinião, é a suspensão. E uma suspensão que coube nesse orçamento é a suspensão Absolut Nero. Essa suspensão aqui, pessoal, uma suspensão que custa R$ 352, tá? Você encontra ela no Mercado Livre e também encontra ela no AliExpress por um precinho mais barato. Mas, comprando no AliExpress, lembre que vem todas as taxas e pode ser que ela fique bem mais cara do que o preço normal. Pessoal, é uma suspensão que tem ali seus 120mm de custo. É uma suspensão bem simples, tá? Apenas com amortecimento em molas. Ela possui trava no guidão e ajuste de preload. Mas, no mais, é só isso. É uma suspensãozinha ali que, se ela vier da... Como é que eu posso falar? Da desgaste, a ficar um pouco dura. Você pode tirar o parafuso de baixo, tirar o parafuso de cima, desmontar ela e dar aquela manutenção simples. Lubrificar as bengalas, lubrificar as molas do amortecedor e ela volta a ficar zera, tá? Digamos assim. É uma suspensãozinha que, dependendo do uso, você pode usar ela por bastante tempo. E ela custa R$ 352, então já vai anotando aí no final para a gente somar e ver quanto deu. Segunda peça, pessoal, que eu vou indicar a vocês por esse preço, aquele que é disponível, é o pé de vela integrado da Meroca. Esse pé de vela aqui, pessoal, você encontra ele no AliExpress, algumas unidades também no Mercado Livre. E é um pé de vela até bonzinho, tá? Que o pessoal fala bem aí nos comentários dos meus vídeos, pessoal. É um pé de vela integrado, que já vem com conjunto pé de vela coroa de 34 dentes e a central integrada, pessoal. Eu não vou indicar você colocar, como é que eu posso falar, um pé de vela monobló, ou um pé de vela chave da ponta quadrada, tá? Porque, além de serem quase o mesmo preço, o pé de vela Meroca, por ele ser coroa única, atende o que o meu inscrito pediu, tá? Porque ele pediu um arvito novo pra grau com relação simples, relação única, ou seja, coroa única e catraca ou cassete único, pessoal. Então, ó, suspensão absoluta e brutos e pé de vela Meroca, tá? Terceira peça, pessoal, que na minha opinião pra grau também é muito importante, é o freio, tá? Como vocês sempre falam aí que, ah, tal freio é melhor, tal freio é melhor, eu não fui na onda de vocês, e sim na minha onda, pra, sei lá, não tentar agradar uns e desagradar outros. Então, trouxe o freio Shimano MT200, pessoal. O queridinho da galera do MTB, a mesma história de sempre. Por quê, pessoal? Porque é um freio de ótimo custo-benefício. Esse aqui eu consegui achar no AliExpress, custando R$125,00, e sobre esse aqui, o freio não tá tão alto. Então, ele vai sair por uns R$170,00 a R$200,00, mais ou menos. Então, super compensa, pessoal. É um freio que já vem com seus discos ali de 160mm, e também já vem pronto pra uso, é só colocar na bike e usar tranquilamente. Pessoal, eu falei aqui no finalzinho, Absolut Brutus, mas não, pessoal, é Absolut Nero, tá? Falo tanto sobre Absolut que devem ter me confundindo, mas é a suspensão, Absolut Nero, ok, pessoal? Então, próximas peças, seguimos aqui, seguimos com o conjunto de rodas, que seriam os aros VMAX, já montados com raios e noques, e cubos catraca, tá, pessoal? Não deu pra trazer cubos K7, porque senão ia fugir um pouquinho do orçamento. Mas caso você tenha mais de R$1.500, você pode optar por esses mesmos aros aqui, com os mesmos raios, só que com cubos K7, pessoal. No caso aqui, ó, os aros VMAX, aro 29, com raios inox, 36 furos e cubos, vai ter catraca, pessoal, tá? Não é, como é que eu posso falar, um sistema tão novo, tão moderno, mas pro orçamento dele e pro que ele quer, vai servir bem por um bom tempo, pessoal. E principalmente porque ele pediu relação única, então ele vai usar essa catracazinha aqui, ó, catraca mais corrente, simplesinha, custando R$25,00 os dois, tá, no mercado livre. Vai pagar ali um fretezinho e tal, baratinho, mas não vai interferir muito em relação ao preço da peça, pessoal. Então, ó, o pasão de roda VMAX, com cubos catraca, raios inox, e catraca de 20 dentes, isso mesmo, 20 dentes, e corrente também pra 20 dentes, tá? Então, você vai ter ali a relaçãozinha junto do pé de vela, uma catraca de 20 dentes e uma coroa de 34. Vai ficar um pouco leve, tá? Mas pra você dar grau, pra começar, como é que eu posso dizer assim, tá uma relação boa, nem leve, nem tão pesada. Mas no futuro você pode vir a trocar a coroa do pé de vela. E, pessoal, prosseguindo aqui em relação a rodas, tá? Um par de pneu bom, que eu achei pra vocês, não tão caro e que vocês conhecem bem, é o Kenda Flames. Ah, William, mas o Kenda Flames não presta pra dar grau. Pô, vocês mesmos caem em contradições, porque às vezes a gente posta vídeos qual o melhor freio pra dar grau? Qual o melhor bike pra dar grau? Chega um monte de cara comentando aí embaixo Ah, o melhor bike é a que você tem. O melhor freio é o que você tem. Então, o melhor pneu é o que você tem também, tá? Separei pra vocês o Kenda Flames, porque ele tá num precinho bom, pessoal. Tá custando 163 reais. Tem conteúdo no Mercado Livre, pessoal. É um pneu da Kenda. Kenda é marca boa, pessoal. Esse pneu aqui é bem grosso. Tem uma borracha boa, tá? Dá pra você mandar um grau ali legal quando você deixa ele um pouquinho mais baixo a calibragem dele e a bike vai segurar bem no chão. Principalmente se for asfalto, pessoal. Cuidado quando for andar na terra. É, cuidado quando for andar com a sua bike na terra porque ele pode vir a derrapar. E agora, pessoal, subindo pra parte de cockpit, que é a parte ali que você segura. Mesa, pessoal. Eu vou indicar pra vocês uma mesinha de queijo curto, tá? Poderia indicar a mesa da Zoom? Poderia. Mas ela tá um pouquinho mais cara. Então, eu vou indicar pra vocês a mesinha de queijo curto da Gius custando 67 reais. Também no Mercado Livre você encontra ela, pessoal. A mesinha boa, na minha opinião, é uma mesinha boa, tá? Ela limita muito os outros modelos de mesa da Gius, da Truste, que são os modelinhos de mesa que dão certo, pessoal. Principalmente tem bikes de grau porque elas são um pouquinho mais altas e um pouquinho mais curtas. O que facilita você ficar mais próximo do guidão e assim ter mais apoio pra puxar a frente da bicicleta, pessoal. É uma mesinha boa, tá? Tem os parafusos inox. A mesinha que pega guidões de 31.8, tá? Não pega maiores e nem menores, tá? E guidão. Falei em guidão. Indico a vocês, pessoal. O guidão da Lounge. Esse guidãozinho aqui, ó. Custando 87 reais. É um guidão, pessoal, que o pessoal tá comentando muito nos meus vídeos que usa ele pra DH e tal. Pra DH, pessoal, eu não indico muito. Indico se você for iniciante, querer iniciar e tal. Não force muito a bike. Mas é um guidão bem reforçado, pessoal. Com alumínio bom. E lembrando também que ele tem um tamanho bom e diversas cores, tá? Você pode, como é que eu posso falar, montar sua bikezinha ali de acordo com, como é que eu posso falar, mesclar as cores que você quiser, tá? Ele não tem só preto, não tem só prata igual os outros guidões. Tem várias cores. Tem azul, tem vermelho, amarelo, branco, verde. E aí você pode comprar, usar a sua preferência e deixar a sua bike show. Então, pessoal, tá faltando poucas peças, tá? E a próxima peça da lista é o selim. Ou banco, ou sela, tá? Dependendo de onde você mora, cada um chama diferente, tá? E, pessoal, o selim que eu indico a vocês é esse aqui, o Absolute Estetic. É um selim, pessoal, que na minha opinião ele é bem bonito, tá? Ele tem aquele furinho ali no meio pra evitar você ter câncer de próstata futuramente, tá? Pra quem não sabe, a gente tem um vídeo explicando sobre isso em algum lugar. Por aí, se você procurar, você vai achar, tá, pessoal? E é um, como é que eu posso falar? É um selim em gel, tá? Ele é fino, não é aquele selim largo, parece um selim de monarco, parece um sofá. Não é, pessoal. É um selim fininho, bonito e o próprio nome já diz, ele é esteric. Ele é um selim bem estreito, pessoal, bem bonito. De gel, é confortável, ele custa R$66,00, é um precinho bem acessível pra qualidade que ele vai lhe entregar. E você não pode usar um selim desse com um canote meia bomba. Então, indico a vocês esse canotezinho aqui, ó, da GTA, custando... Esqueci, pessoal, agora... Calma, tá? Eu separei tudo aqui, pessoal, mas como são muitas coisas... Aqui, pronto. O canote, pessoal, da GTA custa R$27,00, pessoal, tá de graça, tá? E lembrando que é um canote de qualidade, não é aquele canote castanha que você aperta e ele fica folgando pra frente e pra trás. E como você só quer ele pra colocar na sua bike pra dar grau, você vai deixar ele na regulagem, não vai mexer muito. E canote, pessoal, não tem muita frescura, não, tá? A não ser que você seja um cara de alta performance e queira tirar o peso da sua bike, aí você compra um selim mais caro pra ser mais leve, tá? Mas pra grau não tem tanta importância. Então, pessoal, a minha lista foi essa, tá? Com as peças que eu mostrei aqui a vocês. Eu fiz toda a soma, tá? Você passa aí na sua casa também. Deu R$1.350,00. De R$1.500,00 ainda sobrou R$150,00. Pra você colocar o quê? Pedal, que eu não trouxe, porque pedal, cada um gosta do seu, de plástico, de alumínio, de ferro, tá? Pra colocar um pedal e um par de manoplas que eu também não coloquei porque pra grau cada um tem seu gosto. Alguns gostam daquelas mais compridas que a Agils vende, outros daquelas mais curtinhas que você tem mais apoio de segurar e gosto é gosto. Então, sobrou ali R$150,00. Você vai colocar um par de pedal e um par de manoplas, pessoal, que vai pra fechar os R$1.500,00, tá? Antes de encerrar o vídeo, pessoal, lembrando que as peças que eu trouxe pra vocês, algumas são boas, outras são medianas, tá? Mas nenhuma é ruim, tá? Ai, que peça horrível. Não, pessoal. São boas e medianas pra caber dentro do orçamento que o meu inscrito pediu e talvez também dentro do orçamento de muitos de vocês, tá? Se vocês discordam de mim em relação a alguma peça que eu falei, pode comentar aí embaixo, tá? Sintam-se à vontade pra comentar, tá? Pode comentar à vontade do que vocês quiserem. E também, se tiverem dúvidas, podem deixar suas dúvidas aí embaixo, que assim que puder eu tô respondendo todos vocês, pessoal. O vídeo foi esse, tá? Um vídeo mais simples só pra ajudar o meu inscrito e também passar um pouco de informações pra vocês. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu. Fui. E aí E aí